pegamos o trem vamos descer aqui na estação maracanã que a gente quer conhecer o estádio do maracanã esse vídeo aqui vai ficar vai ficar meio picado porque tem partes que a gente não pode ficar andando com o celular e nem com a câmera então a gente vai fazer por partes e vai ficar tudo meio picadinho, beleza? saindo na estação já dá pra ver o estádio já, ó permanece fechado pra visitação, ó não tem como ter acesso essa estátua aqui é do ex-jogador Bellini que foi capitão da seleção brasileira em 58 e 62 essa estátua ela é em homenagem aos campeões da das copas, né? essa aqui é da copa de 58 eu tenho o nome dos jogadores embaixo jogadores bicampeões da copa de 62 no chile aqui da copa de 70 no méxico tricampeonato o copa de 94 nos estados unidos é aqui da copa de 2002 no japão jaquão e aqui da copa de 2002 o estádio está fechado mas vale a pena passar para tirar uma foto e fazer algumas imagens porque a gente não sabe quando a gente vai botar para cá mesmo então agora a gente vai para o centro esse aqui é o teatro municipal não sei se a gente está no centro ou não, mas pegamos o metrô e descemos aqui no teatro em Cinelândia na Estação Cinelândia aqui deve ser uma igreja não sei se a pessoa está fazendo uma uma peça teatral sei lá, uma intervenção de alguma coisa essa praça aqui é a Praça Mauá aqui é o Museu do Amanhã aquela ponte lá atrás aqui atrás é a ponte Rio Niterói passa por trás do museu dá para ver só um pedacinho dela mas ela é bem extensa a gente não sabia mas o ingresso para visitar o museu é só online ou com o QR Code a gente não tenta, vamos só gravar um pouquinho aqui fora mas também para entrar agora está muito cheio vamos ver se vai deslasear um pouco é, não está tão não está tão assim não mas a gente vai tentar voltar e tentar comprar online para poder conhecer e vamos ver a roda gigante que tem aqui do lado também e a roda gigante está aqui para trás a gente vai lá conhecer também essa é a famosa roda gigante aqui do Rio o preço dela é um pouco salgado para morador do estado do Rio é R$ 75 e para quem é morador de outro estado eu nem perguntei porque é caro demais a gente não vai entrar não e aqui na frente tem o Aquarrio o aquário, o maior aquário do Brasil eu acho, se você não me engano aqui temos a Jaqueline, com fome está com fome, amor? com fome é meio de fofo é meio de 24 já o que fazer agora? remédio é lá para fazer um lugar para comer para achar mais barato a gente fome então vamos então paramos para almoçar aqui conseguimos achar uma uma quentinha que eles chamam aqui R$ 13,00 e bem servido com bastante mistura panqueca, frango está uma delícia conseguimos entrar no museu do amanhã e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A trilha é bem aberta e é bem sinalizada também, a cada metro tem uma placa dessa. Não tem como se perder não. Tem sempre uma placa de indicação e a trilha é boa. Hoje o sol não está muito forte, muito quente, então dá para fazer tranquilo. Já fizemos um km de trilha, agora ainda tem mais dois e pouco. Mais ou menos meia hora que a gente está subindo, ainda tem mais uma caminhada boa ainda. Muito difícil, ainda está chovendo. Começou a chover agora, saímos em uma parte aqui onde já passa o bondinho. É mais um km para cima aqui. e ele vende lá, né? E aí, amor? Como está sendo essa experiência aí? Melhor possível? Melhor possível? Mais ou menos. Sim, é incrível, amor. Só que eu faço mais. Deve ter mais um km para cima aí. Não sei lá, deve levar uns 20 minutos de caminhada. Caraca, moleque! Puta caminhada, cara. Aqui já é uma estrada onde sobem as vans do pessoal que pega lá no começo as vans, né? E vai até o... Até o... Ela está bem em cima lá. Olha lá, galera! Chegamos aqui no Mirante do Cristo. O tempo está bem fechado, bem... Muita neblina, mas valeu a pena a gente ter subido aqui. A gente não sabe quando que a gente vai ter uma outra oportunidade para vir para cá, então... Valeu a pena. E ali já está o... O Cristo. E sobe mais um pouco. Essa é a vista que você tem daqui de cima. Nossa, que da hora, mano. É uma pena que está nublado hoje. Ai, estou cansado. Nossa, mas a vista é legal, cara. Vai começar a abrir, só. O Cristo aqui, ó. Foi um bom e... Bom...